O que é aquilo? É uma frota? Não, é a Super Liga de Heróis Fiat Domani, que chegou com superpoderes para você sair de Fiat Zero. Veja, o Capitão Vantagem aliquilou o preço do novo Uno Vivace 4 Portas, de R$ 29.000 por R$ 26.800, e descolou um bônus de R$ 3.500 para a estrada de vento de cabine estendida Flex. A parcela maravilha dividiu o preço do Paripaire em parcelas de R$ 381. Fiat Domani, o poder de ter um Fiat.